Opa, eu detesto acabar com a festa, Zuba. Mas é que os outros leões querem saber quando é que você vai banir o seu filho. Mas que conversa fiada é essa, Macunga? Não é nada demais. Eles só estão reclamando que o Alec não fez o rito de passagem, blá, blá, blá. Então, tecnicamente falando, ele não pode ser um membro do bando. Que bobagem. Ah, é, eu tinha esquecido do rito de passagem. O que é isso? O que é esse rito de passagem? É uma cerimônia tradicional em que os jovens leões honram a própria Zuba demonstrando suas habilidades. É tipo um show de talentos, uma espécie de concurso? É, pra mostrar os seus dons. Legal, fodão show. Essa é a minha praia, galera. Se for tradição, eu topo. Mostrar meu valor. Honrar a Zuba. Eu quero ser Alecai. Alecai. Alecai, melhor assim. Então faremos o rito de passagem amanhã bem cedo. Isso é perfeito. Boa sorte, Alecai. De onde eu venho, a gente diz, manda ver, cara. Ah, esse é o meu garoto. Aí, garotos. É o seguinte, pra mandar bem na dança, tem que vir do coração. Se for do fundo do coração, aí não tem erro. Tá, tudo bem. Oi, Alecai. Só passei pra te desejar boa sorte. Não tá nervoso, tá? Não, tranquilo. Sou craque nisso. Na minha opinião, a questão chave é escolher um concorrente certo. Isso é que nem desafio dançante? É tipo que nem dança das estrelas? Ah, claro. Show, legal. Estilo livre, arrepiar geral. Dizem, quem seria um bom concorrente pra mim? Pra agitar a galera. Bom. Eu gostaria de ajudar, mas isso é totalmente contra a nossa tradição milenar tão sagrada. Mas, se eu fosse você, escolheria o Tizzi? Tizzi? Ah, entendi. Nossa, que nome exótico. Macunga, né? Valeu, hein? Tudo pelo filhão do Zuba. Arrebenta, tigrão. Aquecendo. Sim, sim, sete, oito. Vambora, vamos arrasar. Tá no papo. Vamos começar a cerimônia do rito de passagem. Vai lá, filhote. Encha a mamãe de orgulho. Dá um tempo, mulher. Deixa eu falar. Deixa comigo, mãe. Quem será o primeiro participante? Eu. Eu, 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 eu. Que tal você? O jovem bonitão. Você mesmo. Escolha seu oponente. Deixa eu ver. Ah, eu escolho o... Tizzi. Tizzi? Por que ele escolheu o Tizzi? Esse é o meu garoto. Esse rapaz tem fibra. Acordem ele. Acordem ele. Beleza. E aí, mosca de sete sete sete, vamos lá. Vai encarar? Acorda. Anda. Tá com sombra? Eu quero ver se você é boa agora. Vamos lá. Se solta. Vamos dançar. Falou. Mas eu acho melhor ficar sabendo que eu me formei na escola de dança. Não dança. Dança luta. Uh, dança de luta? Ah, garoto. Ele tá dançando? O que ele tá fazendo? Eu não acredito que ele tá dançando. Isso tá melhor do que eu esperava. Criopa. Pum. Alecês, se vira. Ainda não, vai. É pula, dá a deslizada, a reboladinha e depois é que vira. Ainda não, vai.